Vem, 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 vem Se conselho prestasse, não dava se vendia Eu sempre te falei que eu sou da putaria Se apegou porque quis e agora tá no meu pé Ligando emocionado e eu aqui cheio de mulher Escuta o conselho que as tuas amigas vão dar Se homem nem o presta pra quem vai se apaixonar, vai! Vão me apacentar, vocês, vocês querem amar 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 É por isso que sofre Alô DJ Rogério Mix Ou é homem mata? Eu sou homem mata O maior swing por dentro do Brasil É pra tocar no paredão Se em conselho prestasse, não dava se vendia Eu sempre te falei, o homem é da putaria Se apegou porque quis e agora tá no meu pé Ligando emocionado e eu aqui cheio de mulher Escuta o conselho que as tuas amigas vão dar Se homem nem o presta pra quem vai se apaixonar Vão me apacentar, vocês, vocês querem amar 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 É por isso que sofre Bora meu patrão Neto, ótica, beleza? Serve em pó Universo Acessórios Bora Cleuson Cachaça, chave de ouro Gustavo, CDs, importados e de Sosa Puxou a construção Vão me apacentar, vocês, vocês querem amar E você, vocês, vocês vão amar